Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Verriculas, o Furocas, o Guilherme Sánchez e o Luís Figueiredo. Muito bem. Olá. Boa noite. Temos uma turma completa hoje. Boa noite. Sim. Está tudo bem com vocês, meus caros? Está tudo bem. Isto é a pergunta que é o melhor é ser um de cada vez, não é? É que isto vai dar. Está tudo bem. Vamos responder todos eu nisso. Esta parte é para vocês responderem em coro. É para responder em coro. Sim. Estás pronto, Luís. Estamos bem, Malman. Então fala para os nossos queridos ouvintes. Estamos bem, queridos ouvintes. Como é que foi esta semaninha, malta? Muitas criptoatividades? Epá, se fora do trabalho, não. Nem sei o que é que se passa. Olha, hoje honestamente nem vi o preço. Está tudo na mesma. Está tudo igual, boa. Ok, não vi. Não sei o que é que se passa hoje. Eu disse, a semana passada disse, anda a ver triângulo. Isto vai para cima, vai para baixo ou vai à frente? Pronto, está aí à frente. Tinhas razão, Malman. Tinhas razão. Tinhas razão. Eu certo sempre, sim. Pá, além dos três do costume, temos cá, como eu tinha dito, o Guilherme Sanchez, do livro Odlo, que vocês caros ouvintes claramente já têm. Dormem com ele na vossa mozinha de cabeceira. E o Luís Figueiredo é um grande entusiasta de criptomoedas, que faz guarda-cenas e já vamos saber tudo sobre ele. O Guilherme, já acabei umas poucas vezes. Podem ver, se ainda não ouviram o Guilherme, podem ver os episódios em que ele participou. Está na nossa lista. Mas nunca tinhas falado do livro. Queres-nos falar do teu livro? Pode ser. Desculpa, eu estou a começar mal. Estou a começar mal. Quem é que é o Guilherme Sanchez e como é que chegaste às criptomoedas? Ah, pronto. Isso é uma pergunta que faz mais sentido, confere. Ora bem, Guilherme Sanchez, como diria o Luís Figueiredo, que está aqui presente hoje, é um criptomoedas entusiasta. Exatamente. Eu sou, portanto, eu sou um professor natural em Lisboa, estou quase com 37 anos, de vez por esta cara de 22, pai de dois filhos maravilhosos, sendo que o mais novo é relativamente recente, portanto, anda a durmi pouco, mas o meu primeiro contacto com Bitcoin especificamente foi em, sei lá, a primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin foi em 2016, e a primeira vez que toquei, a primeira vez que comprei e que foi um surto de intensa a Toshis foi em 2017, eu diria, se calhar, mais perto do final, foi ali a meio e fui comprando a partir de metade de 2017. Compraste o que é que tu não é o Toshis? Pá, não faço ideia, não me lembro, estou sobretudo honesto, mas lembro-me que a principal razão, começou logo com BTC e a partir daí, na altura, a Coinbase tinha muitos tokens mesmo, era incrível, ou seja, nós só podíamos comprar Ethereum, Ripple, na altura, e Bitcoin Cash, não, desculpem, e Litecoin, Bitcoin Cash já foi uma inovação. Já foi uma inovação, aquilo e aquilo era só Bitcoin, os gás não pegavam a manada. Confere. Também, também é verdade, também é verdade. Entretaram-me piraram-se para as Bitcoins todas. Acho que pode ser chamado Revenue Model. O que é que já agora, o que é que te levou a começar pela Coinbase? Pá, sinceramente eu não tenho conta lá e sempre fugi um ganho deles. Há seguridade, provavelmente não. É isso, eu acho que quando tu estás a começar e, repara, se tu andares 5 anos para trás, não havia cripto-café, não é? Não havia oilcast, não havia, pá, a quantidade de conteúdo que tu tens hoje em dia. E, portanto, a Coinbase era aquela que estava melhor posicionada para o Bitcoin. O quê? O Sam, o Sam, o Sam ainda estava, estava ainda a fazer outras coisas. O Sam estava a fazer trading da Coinbase para a arbitragem. Exato. Era o trabalho dele. Pronto. Era arbitragem, 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 arbitragem. Era a arbitragem, era a arbitragem. Mas depois começou a namorada incrível e decidiu, pá, vou criar um exchange. Não, foi o nome para a arbitragem. Mudou o mundo. Sim, mudou o mundo. Mas sim, foi nessa altura, foi nessa altura, 2017. O livro aparece muito depois, ou seja, em 2018, fui começando a entrar no ecossistema, pá, a estudar, a comprar, a perder dinheiro, pá, ia perceber o que é que fazia sentido de encontrar aqui. E depois, em 2019, assim, fórmula altamente resumida, pá, eu senti que se calhar conseguia ter algum contributo, considerando que, pá, me dedicava, apesar de ser um hobby, a estudar e a procurar tanta informação, da pouca que existia na altura, apesar de que já começavas a ver os primeiros canais de YouTube mais estruturados, Coindesk, Cointelebrough, começavam a ser um bocadinho mais consistentes a nível de conteúdo, bom ou mal, enfim, apanhava-se de tudo, tal como hoje em dia, não é? Normal. Mas, nessa altura, uma das ferramentas que existia, ou passou a existir, eu acho que isto foi em 2019, foi o livro do António Velaça Pacheco e, na altura, cheguei a falar com o António, mas o António tinha, tem o seu mindset, tem a sua forma de estar e, portanto, tem os seus projetos e eu queria, pá, queria pelo menos contribuir da melhor forma que eu conseguisse, pronto, acho que foi um bocadinho isto, ou seja... Tu ao bocado disseste que também perdeste dinheiro, foi perder o dinheiro que te levou ao HODL? Ao livro, especificamente, ou ao HODL como Hold On For Your Life? Eu fiz a pergunta, respondes o que quiseres. O HODL, pode ser assim, o HODL, vamos lá ver, isto começa em 2013, não é? HODL, Gamecube, beba, diz, pá, em vez de dizer Hold, diz HODL e, portanto, ele estava a beba, se calhar foi isso, estava a beba e disse, ah, vou aproveitar a fazer um HODL. Não, acho que o HODL, como expressão, é algo que faz um bocado parte de mim, eu gosto de ser assim, masoquista e, então, às vezes, gosto de comprar altcoins e ficar com elas, mesmo quando elas derretem. É isso, diz aos nossos ouvintes o que é que é HODL, podem-nos saber. HODL é um conceito de vida, não é? Sim, é uma forma de estar, eu fui inspirada por isso, não é? Por esse, pelo Gamecube num fórum. Que consiste em comprar moeda e fazer o HODL para sempre. HODL for Your Life. Seres um believer. Seres um believer. Não, e quereres ter uma, se calhar, uma abordagem um bocadinho mais de acumulação e de teres os teus ativos, que seres pouco, ou não seres trader, ou não seres especulador, acho que às vezes as pessoas usam a palavra trader de forma demasiado leviana, não é? Tá, eu sou trader, estive a fazer trading. Não, às vezes compraste e vende este, pronto. É como jogar à volta e ser jogador de futebol. Pronto. A coisa é ser trader, a coisa é comprar e vender alguns ativos. Tu podes ser HODLer de shitcoins, na tua definição de HODLer? Ou só podes ser HODLer de bitcoin? Isso é uma boa questão. Eu acho que tu podes ser HODLer do que tu quiseres, não é? Na verdade. Mas, mas, se quiseres ser um, e considerando o ecossistema como o estás hoje, podes ser um HODLer de shitcoins. Mas, mas, corres o risco, passado uns anos, já não és HODLer, não é porque tu não queres ser. É o meu projeto, por isso, por isso, prometo-se. Mas aí passas a ser um colecionador, aí sobes uma categoria para colecionador. Exatamente. E é colector. Exato. Colector. E tens um badge, tens um badge já. Tem jeito. Exatamente. Exatamente. Não, mas eu acho que sim, acho que a maior parte dos HODLers que tu encontras são BTC HODLers, não é? Mas se é o HODL, é que seja o HODL maximalista. O HODL, já fazia a parte de ti, dizes no sentido que, antes disto, já eras um gajo que gostavas de investir ou de poupar. Sim, tem a ver com isso, tem a ver com, imagina, tu quando começas a tua jornada de investimento, pá, só, as jornadas são todas diferentes, não é? E, portanto, aquilo que me levou a aprender um bocadinho mais sobre a minha jornada de investimento foi perceber o que é que eu queria mudar na minha vida, não é? Eu tive, tá, já fiz só licenciamento de esporto, fui DJ Bruton durante muitos anos, sei lá, estive ligado também, o tempo fui bem comercial, barra networker, e depois comecei a perceber que tens um recurso ou um ativo, se também quiseres definir dessa forma, extremamente limitado e único, que é impossível de comprar mais, que é o tempo, e eu acho que é nesse momento, no momento em que tu percebes que só tens 24 horas, não é que não percebas, não é? Mas ficas consciencializado que por muito que trabalhes tens que ter ativos para que possas alavancar a tua vida. Acho que foi nessa altura que eu comecei a tentar perceber como é que ia fazer essa mudança, e não ia continuar a trocar o meu tempo todo por dinheiro, e ia conseguir ter ativos que pudessem, sei lá, dar melhor à minha família e aos meus filhos e por aí fora. E comecei, eu acho que assim os primeiros investimentos que fiz foram, foram, foi bolsa de valores tradicional, ou seja, foram ações, essencialmente ações norte-americanas, por acaso. Ok, e a perguntar se também tinhas comprado ações do Milênio BCP? Olha, cheguei a ter, cheguei a ter ações do BCP, mas até foi num bom timing, até foi num bom timing, aquilo estava, é o que se chama de estar nas lonas, as ações estavam tão mal que aquilo qualquer pão era sinónimo de um investidor de sucesso. Ah, o problema das ações do BCP é que aquilo, aquilo cai sempre, aquilo, agora não sei como é que está, mas… Não, não, não. Por ativos de familiares não posso, não posso, não posso, mas não devo ter ações do BCP. Mas pronto. Ah, não deves, Romano, claro que não deves, tem ninguém que apertei-te a falar de Deus. Ah, não é que o tema de que ele dizia isto, é bom senso, isto chama-se bom senso. Exatamente, chama-se bom senso. Mas sim, mas acho que foi, começou por aí, antes de chegar a cripto, pá, experimentei tudo o que vocês possam imaginar, sei lá, desde pelos 500 até, sei lá, e Toro, aquilo que são as plataformas de trading, os brokers… Quina área… Não cheguei aí, mas vais aprender, começava a brincar com opções e pronto, a assumir que aquilo é o que vem, que não correu, alavancagem também, leverage, futures, mas depois percebi que não era bem a minha praia, então sou claramente uma… procuro mais os ativos em si, ou seja, quando não vais procurar o chefe deles, não é, portanto, e procuras os ativos em si, depois acabas de ficar um bocadinho mais agarrado a esses ativos, pronto, sentes que é propriedade tua, na realidade, não é, mas enfim. Mas, quer dizer, depende, depende, no caso das ações podem perfeitamente não ser, mas concreto, estou assim, que é a focada e o assunto está resolvido. Mas, mas pronto, foi assim, uma jornada pós-poupança, primeiro poupar, depois passei para cada parte de todas as finanças pessoais, reservas de emergência e ok, acho que a primeira parte é não… pronto, para casos muito graves, aquela malta que precisa pelo menos não ter aquilo que é um mau crédito, não é, as pessoas às vezes pensam, ah tens crédito, tens dívida, isso é muito mau, isso é muito mau, não é, pá, não, não é mau, não é mau, tu… é uma ferramenta, é uma ferramenta, exato, o dinheiro serve precisamente para tu renders a lidar com ele. Mas pronto, não podes é pedir um empréstimo para ir passar noites ao RIT e depois que a fez um salário… É pá, tarde demais, graças. Tarde demais. E isso é tipo, ou seja, tipo, 120% acima do PIB, também não é muito aconselhado. Mas isso vai se pagando, isso vai se pagando. E tu Luís, também és hoddler? Eu sou hoddler, claro. E fazes hoddler de muita coisa? Não, não, não sou maximalista, sou quase maximalista. Quase, quase maximalista, quase maximalista. Quero ir aí, quero perceber o que é um quase maximalista, mas antes disso, peraí, tens de nos explicar o que é o Luís Figueiredo e como é que chegaste às criptomoedas, que é para nós seguirmos o caminho. Exato, exato, então olha, quem é que é o Luís Figueiredo? Luís Figueiredo tem 40 anos, sou engenheiro mecânico, conheci as criptomoedas em 2019. Na altura fui assim um bocado cético, mas depois comecei a ler cada vez mais, principalmente a parte técnica, por causa do meu background técnico, eu quis ir mais a fundo como é que funcionava, como é que não funcionava. Não me interessei logo por como é que se compra, foi mais, ok, eu quero primeiro perceber como é que isto funciona e como é que funciona precisamente por dentro. E depois, em 2019, comecei logo por... Tenho alguns conhecimentos em programação, comecei a fazer um boot, fiz um grid boot, pá, ainda tive aquilo a correr, pá, aí um anito, um ano e meio... Um grid boot, o que eu expliquei como é o quê? O que é o que é o que é, mas explica aos nossos ouvintes, por favor. Pronto, é basicamente, imagina, é um boot que não... Com uma grelha. Com uma grelha, exatamente. É basicamente, imagina, em vez de... Mas o que é que é um boot? Você quer deixar de começar mesmo pelo princípio? Pronto, é um robô, é um programa, é um software de compra e venda. Ok, pronto, fizeste um trading bot. Exato, um software de compra e venda e em vez de estar baseado em indicadores, eu basicamente o que fazia era uma grelha dividida linearmente em preço e sempre que o preço variava dentro dessa grelha, ele compra ou vende segundo a grelha. Ok. Exatamente. Simples assim. Simples, muito simples, isso existe. Eu na altura não sabia que existia e comecei logo a programar em cima daquilo em vez de estar a pesquisar e ainda tive aquilo a funcionar há algum tempo e depois cheguei à conclusão que, portanto, algum tempo mais tarde, muito tempo mais tarde, fiz depois uma análise, não sei se vale a pena entrar em grandes detalhes, uma análise de processamento de sinal associada ao preço da Bitcoin e cheguei à conclusão que é muito mais, tem muito mais valor guardar do que fazer compras e vendas em qualquer outro time frame. Ou seja, transformaste-te num odler? Transformei-me nessa altura, desliguei o boot e pensei, pá, isto é popar e comprar, é poupar e comprar, não tem nada a saber. E não vale a pena desperdiçar tempo. Sim, 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 sim. Aí era como diz, agora como é que um engenheiro mecânico teve interesse em criptomoedas? Pá, na altura foi o meu irmão que me falou disso, ele falou-me duas ou três vezes e eu marimbei-me um bocado, não quis saber, achei que era um bocado scam, mas depois quando comecei na net a pesquisar exatamente, li o whitepaper, comecei a ver como é que funcionava a Bitcoin, como é que funcionava, como é que era criado um bloco, como é que era criado o cabeçalho, como é que era minerado, cheguei a fazer uns programazitos para tentar minerar, para tentar perceber como é que se minerava. Fizeste uma mining rig? Não, 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 imagina, a minha questão nunca foi, eu nunca, imagina, eu nunca pensei em vou comprar máquinas e começar a minerar, não, o que eu pensei foi, eu vou tentar fazer um software de mineração para perceber como é que funciona. Certo, certo, certo. Eu também minerei até, mas também foi um bocado por causa disso na altura, era só para perceber como é que funcionava isso, está a ver? Nem gosto, não é, chegando piada foi somente para como é que isto funciona. Pronto, e eu dava por mim muitos dias, nem estava a tentar minerar, estava basicamente a tentar passar ao lado e tentar arranjar maneiras de forjar o sistema e até desistir basicamente, como é outro, não é? Lindo. Deixa-me, quero ver como é que eu vou encontrar blocos mais rápido, mas isso por acaso era possível em certas moedas, quando andaram a ser aquelas moedas com vários algoritmos esquisitos. Eu lembro-me, acho que era a Verge, tinha vários algoritmos e dois ou três deles tinham bugs e o pessoal aproveitava aquilo para sacar blocos como se não houvesse amanhã. Pá, mas a Verge teve muitos problemas, a Verge foi atacada N vezes, de várias formas diferentes, de várias formas diferentes. porque aquilo também era uma Prava Seacoin, ou seja, aquilo era muito complexo e isso funcionava muito mal. Não era. Não era Prava Seacoin. Eles anunciavam como certo. Mas não era. Certo, certo. Chegou a ser aceito no Pornhub, portanto... Exato, exato. E pá, isso foi um pump gigante, por acaso. Isso foi um pump muito bom. Foi lindo. Era a altura dos anúncios, era a altura dos anúncios. Vamos fazer parcerias com o Pornhub. Ainda eles foram de ser aceitos, aquela moeda foi... Mas eles chegaram mesmo a aceitar a moeda ou... Aceitaram, aceitaram. Mas eles juntaram dinheiro, fizeram um crowdfunding para que a Pornhub aceitasse o pagamento. Ou seja, deram-lhes dinheiro para eles aceitarem o dinheiro. Certo, boa, fantástico. Impecável. Impecável mesmo. Impecável mesmo. A gente também ia ser aceito. Mas peraí, aquele comentário que está 5 minutos atrás do Luís a dizer é pá, eu achava que isto era tudo um bocado de scam. Não sei porquê. Não, isso é aleatório. Não percebe. Mas pronto, isto foram os dois primeiros anos. Depois eu só... Ah sim, depois a coisa melhorou. Não, não, não melhorou. Eu estive, foi dois anos para começar a entrar em altcoins. Ok. O primeiro era completamente bitcoin, só bitcoin. O que é que te fez mudar? É pá, o que me fez mudar, eu comecei a ver alguns projetos que me interessavam. Olha, comecei a ver a Fever e depois comecei a analisar outros projetos também com o meu irmão e com os primos e foi isso que me fez mudar. Falta inteligente. Smart. Smart choice. Mas eu isso que estás a dizer de comecei com bitcoin maximalista e depois é que fui para as altas, acho que é o caminho de nós todos. Todos nós passámos por isso. Até tu, Favrocas, começaste por bitcoin. Não, mais ou menos, não, não. Eu na altura quando comprei, comprei, pá, comprei tudo mais ou menos na minha altura, comprei chicoins e bitcoin. Não tive, tive a fase mais maximalista depois. Tipo, não foi um bocadinho mais depois. Mas nunca fui maximalista. É uma coisa gira. Já que estás a falar nisso, Pedro, eu lembro de começar e eu digo, pá, comprei bitcoin que era a primeira, certo, mas obviamente comprei altcoins. Exato, exato. Tal e qual o meme do indiano com aquela corrente dourada gigante a dizer, I'm here for the technology. Não, mas fora de brincadeiras, eu acho que, de fundo a ver, tu vais, olhas para a bitcoin e dizes, ok, acreditando ou não, whatever, começas a tentar perceber primeiro a blockchain, começas depois a perceber a bitcoin em específico até um halving, 210 mil blocos, começas a perceber a questão da inflacionária barra deflacionária, não é? Perceber que há cada vez menos emissão de moeda ao longo do tempo, etc, etc, e começas a estar a apaixonar ou pelo menos a ficar ligado àquilo que é a liberdade que a bitcoin oferece, não é? Ser resistência à censura, ser neutra, ser, pá, uma rede pública aberta, depois começas a entrar naquelas questões comparativamente a uma outra eventual reserva de valor chamada ouro e então entras em questões que te levam a perceber o que é que a bitcoin tem vantagem a faça ouro, nomeadamente ter muito mais divisível, a portabilidade, coisas desse género, mas depois não é suficiente, porque tu, bem, para já, porque bitcoin só há uma e altcoins há milhares, e mais do que isso, acho que depois começas a entrar num ponto em que há tantas outras coisas para desenvolver do ponto de vista tecnológico e tantas outras necessidades que tu tens para serem problem solvers, se já as temos ou não ainda estamos cá para ver, não é? Mas claramente precisas de ecossistemas para desenvolver smart contracts, para teres outro tipo de aplicações, é assim que nasce DeFi, não é? É assim que nascem os NFTs, é assim que nasce tudo o resto, e enfim, é uma jornada mais divertida, pelo menos. E tens isso tudo no teu livro? Ah, opá, tenho, quer dizer, tenho isto tudo, o livro era um livro didático, não é? A ideia era, eu sempre imaginei que o livro, e por isso é que o HODL, depois deu origem ao HODLcast, que eu depois só consegui ficar ali pelas três temporadas, portanto tem 30 episódios, mas a ideia era ter um livro que ao mesmo tempo tivesse uma parte, tivesse outros formatos. Eu não cheguei à fase vídeo, não é? À fase youtuber, ou criar cursos, apesar de depois ter originado em termos de monetização, ter tido ali sessões de consultoria em cripto, ou ter, ou sessões privadas, vá personalizadas para cripto, e ter tido um grupo durante dois anos, onde era um grupo didático, que também é limitado, porque todo o conteúdo didático, ou tens cursos, e as pessoas quando aprendem aquilo acaba ali, ou então tens de ter conteúdo recuente, e aí tens grupos de trading, que vejo notícias, portanto que são, que é conteúdo inacabável, ou cria as novas turmas, naturalmente. Mas pronto, voltando ao livro, o livro começa a blockchain, bitcoin, a história da bitcoin, desde os cyberpunks até às altcoins, como evitar esquemas de fraude lentos, o que é que são as centralized exchanges, o que é que é uma wallet, hot wallets, cold wallets, outros tipos de ferramentas como os websites de capitalização de mercado, o que é que taking, falar se calhar ali um bocadinho daquela parte, que é a apresentação do ecossistema, e portanto o livro, pá, é um livro didático, simples de ler, e para o newbie ter um primeiro contacto e conseguir fazer alguma coisa sozinho, de forma independente. Porque, repara, e desculpem lá trazer este tema à baila, mas em 2019, se bem se recordam, pá, foi um ano pós-Bare Market 2018, tivemos aquela primeira ascendência de USDT, tínhamos ali em TC a 3.200 dólares, depois teve um pump até aos 14, voltámos a ter 3.800 ali em 2020 com o Corona Crash, mas tivemos USDT a aparecer aí em Embarda, não é? Portanto começaram a emergir as primeiras stablecoins, tivemos ali fazemos depois só 2020, etc. Mas, nessa altura, havia muitos scams, não quer dizer questionais, mas havia muitos scams, havia o típico scam do… pá, havia os ponzis, percebes? Os ponzis, mas… Tipo FTX? O ponzi referral, o referral ponzi, pós-ICO's, as ICO's foi o Pumdeteerium, não é? Pós-ICO's, pá, era tudo, sei lá meu, era tudo o que fosse, assim meio Dubai, com estilo, com apresentações com Ferraris e grandes praias. Manda um Bitcoin que nunca manda para todos. Brasil, pá, piramidão, oh, sim, esse é um clássico, esse é um clássico, mas de referrals de amigos a dar com pau, ofertas de BTC para todo lado, até aquilo estourar em 30 ou 60 dias ou coisa assim, e depois também disputava esta necessidade de criar um conteúdo que fosse um bocadinho mais para dar autonomia ao leitor ou ao ouvinte, não é? Ou seja, apesar de que depois as pessoas dizem, então, mas depois acabas por monetizar a criar recursos para monetizar-se o teu trabalho. Está bem, mas isso é como tudo na vida, não é? Tu podes ir para o ginásio e pagar a mensalidade, ou podes ser um personal trainer, não é? Pronto, podes querer fazer uma festa e ligar o Spotify a um iPhone, ou podes contratar um DJ, podes ir jantar fora para um banal, ou podes ir banal, quer dizer, normal, ou podes contratar um chefe privado para… Sim, é uma escolha, não há mal nenhum nisso. Isso é outra coisa, não é? É tu elevares os serviços que podem acrescentar valor a quem se precisa deles. Mas pronto, desculpem lá esta volta, mas era para contextualizar um bocado também porque é que as coisas evoluíram neste sentido. Vou-te fazer uma pergunta, esta pergunta é ingrata, mas suponho que tenhas lido o livro do Vilaça Pacheco. Ah, o Vilaça Pacheco, sim. Qual é que dirias que é a diferença desse para o teu? Acho que a diferença é essencialmente… eles são muito similares, claramente que aquilo foi… não é todo um plágio longe disso, é uma inspiração. Eu acho que acrescentei coisas que o António não tinha e o António falava de coisas que quando eu escrevi já não faziam sentido. Exato. O dele é bastante anterior ao teu. É, eu diria… Pelo menos uns dois anos. Dois anos em cripto. Sim. Já disse, certo. É uma eternidade. Ele ainda toca, por exemplo, em temas ligados à mineração, o Luís estava a referir. Pá, eu sei zero mineração. Zero. Eu ia perguntar isso se pensavas fazer uma reedição atualizando. Pá, porque eu imagino que algumas, sei lá, moedas que tu falaste no livro, se calhar já não existem, ou exchanges, ou… Não, elas existem e estou no Cone Gecko. Não está errada, sim, não está errada, mas… Mas está desatualizada, não é? Muito, muito. É um livro desatualizado. O livro tem… vai caminho dos três anos. Pá, e mais uma vez, três anos em cripto é uma eternidade. Pá, e repara, um livro que é escrito em 2019 e que sai ali, sai em 2020, com o Covid atrasou imenso o lançamento. Pá, logo aí, logo aí isso já mudou tudo. Quando começas a ter a primeira interoperabilidade, começas a ter Polkadot, Cosmos, começas a ter DeFi, ou seja, nem sequer consigo explorar muito isso. E depois todo o resto que veio a seguir, não é? Em 2021, 22. Mas o livro que podia, muitas vezes, era uma segunda edição… não era uma segunda edição. É preciso dizer também aqui uma coisa, para percebermos aqui um bocadinho sobre a indústria, não sei se literária, livreira, o que seja. O António tem uma editora e já tinha uma editora, muitos anos de lançar o seu livro, portanto, ele conseguiu fazer aquilo que o Waddle não consegue, que é escalar. E depois o que é que acontece aí? Faz com… no caso do Waddle, especificamente, aquilo foi um desafio para mim, primeiro escrever um livro, e depois escrever um livro de um tema, pá, que é Bitcoin e Cripto. E eu queria criar algo que fosse mais global, por isso é que me esforcei a fazer um site, por isso é que me esforcei a fazer um podcast, pronto, eu queria criar um produto. E a partir daí começar a migrar a minha profissão para dentro desta área, que foi o que consegui fazer, não é? Ou pelo menos até à data. Pelo menos até à data. Pronto, e isso é importante, isso é importante. Portanto, eu gosto que isso também seja um motivo de inspiração. Agora, se eu não tivesse, sei lá, se hoje não estivesse a trabalhar numa centralized de exchange, se calhar a minha vida tinha sido diferente. Eu tinha que ter escrito um segundo livro a abordar, sei lá, outras temáticas quaisquer, e há várias temáticas para escrever livros, mas também ninguém enriquece a escrever livros, portanto. Depois tu tens que ter uma lógica. Não é escrever livros por escrever, ou ter o podcast por ter. Pronto, ou seja, depende muito daquilo que tu queres fazer. É um passo. Diz, 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 desculpa. É um passo na tua viagem de aprendizagem? É, exatamente, exatamente. Tanto que há muitas vezes... É um lucro dentro do mercado. Chegava um malto e dizia, pá, eu já tenho cripto, ou tenho conto na Binance, e não sei o quê, pá, vou comprar o teu livro. E eu disse sim, pá, mas vais comprar o meu livro para quê? E eu perguntava. E ela dizia, mas não queres vender mais livros? E eu, pá, não, eu quero que o livro venda, se as pessoas sentirem que aquilo pode ser o teu para elas. O teu livro... A minha dica não vai ser enriquecer com o livro. Não pode ser um NFT para as pessoas. Tipo, quer ter o livro que é para ter na parteleira, tem um livro de Bitcoin e cenas. Exato. É um NFT. Colecionável. É um colecionável. É um colecionável. Tens que vender isso como colecionável. Tipo, tudo o que tu sabes está aqui no livro. Tu já sabes isto. Não precisas aprender. Mas leva, é para colecionar. Não, pá, eu acho que, sei lá, eu fico contente porque houve muita gente que me dava o feedback de ter aprendido e de, é pá, inspiraste-me imenso a começar ou ajudaste-me a perceber o ponto A, B, C. Isso é bom. Eu fui apenas mais uma das pessoas em Portugal que fez algo por este ecossistema. Tal como vocês, meu. Vocês vão, pá, aí com quase 150 episódios, meu. Com uma consistência incrível. A mesma coisa para a malta do Art for Café, não é? Pá, e às vezes este tipo de conteúdo não tem que ser necessariamente monetizado. Pá, faz parte do nosso, sei lá, ADN português, quiserem dizer. Pá, este espírito de ajuda, este espírito de contribuir. E é por isso que eu acho que Portugal acaba por ter várias comunidades ou uma comunidade global. Pá, já visto a quantidade de gente que está em cima do assunto. Nós somos já só 10 milhões de habitantes e temos uma, se calhar, uma taxa de analfabetização pá, tremenda e de literacia financeira, pá, que é das piores da Europa, não é? Mas se não fosse assim, provavelmente muitos dos conteúdos que nós temos em Portugal teriam uma projeção muito maior. Pronto, o Brasil nisso escala muito mais facilmente. Tem mais facilidade. Pá, e realmente nós aqui no Cripto Café não queremos fazer dinheiro, mas os nossos ouvintes, se quiserem ver as nossas lindas caras, podem ir a pipocafé.pt barrapatronos e pagar-nos a módica quantia de 10 euros para poderem ver as nossas lindas caras. Porque nós não queremos monetizar isto, mas os nossos Ferraris não se pagam assim, sem mais nem menos. Os nossos 20 Ferraris de cada um, pelo menos, pelo menos. Esses são aqueles que a gente quer falar, porque os outros 200 que a gente não quer falar não posso dizer quantos é que são. Não, não está na coisa. Luís. Mas o Riklas é que os têm guardados, by the way, se alguém quiser. Sim, sim, confirmo. O Guilherme estava um bocado a dizer que uma das razões para fazer o livro foi para as pessoas não serem escamadas. Conta-nos. Quantas vezes é que já foi escamada? Pá, por acaso nunca fui escamado. Ok. Nunca. Acho que é a única que, para aí, o pessoal que está aqui nesta gravação, quem é que ainda não foi escamado? Além do Luís. Escamado tipo Regpool, tipo Projeto Zero. Nunca, qualquer. Ah, sim, sim. Por várias vezes. Pá, fora das Cripto. Mas das Cripto, por acaso, não é? É porque ainda estás a riscar um pouco, Kiko. Tens a riscar mais. Claramente o Kiko não risca muito. Kiko, por isso que não é a tua veia de gente. A tua veia de gente tem que me usar. Não, pai, eu... Ele é tão má que eu nem a deixo sair, estás a ver, tio? Eu já sei. Eu conheço-mei bem de manchas. Desculpa, Luís. Estavas a dizer que não foi escamado. Como é que uma pessoa não é escamada em Cripto? Porque ele vai ver os contratos. É a única pessoa que vai ver os contratos. Não, mais ou menos. Imagina. Primeiro. Nós só vemos candlesticks. Vai estar. Não. Sim, são cartóricos. Eu não vou para projetos estranhos. Tipo, projetos pump and dump, não. Quando eu entro nos projetos, tipicamente eu leio minimamente, vejo a equipa, pá, vale o que vale. Às vezes não significa nada. Há cenas muito bem montadas que não interessam nada. Mas também eu não entro, sei lá, eu não tenho moedas de 100 projetos. Eu tenho moedas de 15 projetos. Eu prefiro ter poucos e bem escolhidos do que ter, do que andar a distribuir fichas por todo o lado e depois ter scams. E depois outra coisa que eu tenho. Também é uma estratégia. Estratégia da raspadinha. Sim, é uma estratégia. Há pessoas que fazem assim e eu respeito tudo. Imagina, as pessoas que fazem isso, se há um que faz mil vezes, top, paga os outros todos. Certo. Pronto, eu não quero correr esse risco. E outra coisa que eu faço, eu, pá, por natureza sou uma pessoa, tenho muita atenção à segurança. Muita atenção à segurança. E acho que é uma coisa que, até pode ser ali uma dica para o Guilherme, se algum dia pensar num livro, pá, falar sobre segurança. Eu não sou escritor, moça. Mas escrevi um livro. Pronto, ok. Epá, és conhecido por isso, tudo bem. Não, mas mesmo quem faz podcasts, apostar em ensinar segurança. Porque, pá, uma pessoa comprar uma moeda e ser-se camada é uma coisa. Agora, perder as chaves ou dar a seed phrase num site porque nem sequer sabe que não pode dar a seed phrase num site. Pá, isso é triste. É muito triste. Eu até já sugeri aqui para o Café, por exemplo, uma forma de a gente financiar o nosso projeto é, por exemplo, termos exatamente isso, uma coisa que rouba a seed phrase das pessoas. Pronto, vai para nós e nós financiamos assim. Uma forma. Ué, é um erro que elas vão cometer para nós. Portanto, é tipo, é a infeitoria. Aprenda e ajuda-nos, não é? E, portanto, é bem. Se você está nos termos de serviços, está tudo bem. Sim, está nos termos de serviços. Obviamente que está em todo lado que tu quiseres, Mauro. E pronto. Isso foi uma sugestão do mal, mano. Atenção, foi uma sugestão que o mal mandei. Eu até era contra, mas pronto, mas eu queria... Falavas relativamente à segurança e acho que é um bocado, como dizia o Guilherme, em relação à literacia financeira. A segurança informática, infelizmente, não é algo que as pessoas dominem, então nas cripto vai por arrasto, não é? Tipo, acho que não é um problema das cripto, é um problema geral. As pessoas não conseguem segurar a própria conta bancária e quanto mais uma cripto ou moeda. Mas o que é que tu propões? Ou seja, o que é que tu achas que podia ajudar as pessoas, se calhar, a ter uma noção melhor de segurança? Aliás, deixe-me fazer até esta pergunta e outra, já agora. Tu achas que as pessoas querem ser responsáveis? Ou seja, tu achas que as pessoas, no geral, querem ter essa responsabilidade de ter as suas chaves, de gerir as suas moedas, as suas carteiras, etc. Sim, é assim, uma pessoa que está em cripto ou que está em bitcoin e quer terceirizar a responsabilidade de guardar as moedas, epá, ok, não está no conceito de ter a responsabilidade de ter os... Pronto, não tem a responsabilidade dos seus ativos. Não, mas eu faço a pergunta... Certo, mas imagina, uma pessoa que não tem conhecimento para... Como eu posso optar por ter o dinheiro em casa ou ter o dinheiro no banco? Se eu estiver em casa, eu corro um risco. Se estiver no banco, eu corro outro risco. Mas é mais nesse sentido, não é? Eu posso não conseguir... De eu saber que tenho limitações em termos tecnológicos, não é? Não é o meu forte e posso optar por... Se calhar é mais seguro para mim eu deixar isto num sítio que tem boas práticas do que eu gerir isto porque a probabilidade de eu perder isto ou de fazer alguma coisa má com o Instagram. Mais recebido, tu achas que isso é uma boa desculpa para a malta usar exchanges ou nem por aí? Não, eu acho que... Aliás, eu acho que com as próximas gerações essa responsabilidade vai ficar intrínseca à pessoa porque faz parte da evolução. Nós ao longo das gerações fomos ganhando cada vez mais responsabilidades e essa responsabilidade de guardar os nossos próprios ativos é uma que vem para as próximas gerações. Se calhar a nós vai-nos fazer muita diferença porque não estamos despertos para as tecnologias e o que fazer para guardar e para salvaguardar, mas eu acho que... Eu por acaso discorda. Acho que... Acho que o que as criptomoedas trazem é a possibilidade de ser ajudando a tua própria moeda. Mas muitas pessoas não vão querer essa responsabilidade e vão preferir delegar alguém que proteja melhor. Eu até posso dar um exemplo. Uma pessoa que tenha muito dinheiro em cripto, certamente não vai querer ter tudo alocado a ela própria, digo eu, não é? Porque é um risco, é um risco e se lhe acontece alguma coisa, não é? E se as outras pessoas que são responsáveis, sei lá, percebes? Eu acho que há vários riscos que podem ser considerados. Eu concordo contigo em parte, que é claro que, obviamente, que as criptomoedas trouxeram esse crescimento de responsabilização. Obviamente, sim. Nem dizer para nós, repara, há entidades que têm as moedas. Pode ser, pode ser um providenciador, mas essa responsabilização é grande, não é? Porque também tem de ter as moedas de pessoas, tem de ter boas práticas ou pelo menos práticas que sejam... Mas é assim, eu percebo que o Luís, acho que o que tu estás a dizer, Luís, seria interessante, mas acaba de ser um pouco utópico, não é? Se calhar está a torxer tinha essa visão, está a torxer tinha essa visão e nós não nos podemos esquecer que quando... Ou seja, Bitcoin aparece também um bocadinho para resolver o problema do double spending. Antes tiveste o e-gold e cash, coisas assim desse género. E da custódia, não é? É, e a questão da custódia. Ou seja, nem toda a gente está preparada para fazer a custódia dos seus ativos. E hoje, se calhar, não diríamos falar em criptomoedas, até diríamos falar em criptoativos, não é? Isto agora, pronto, cada um... Aliás, é cada vez mais esta denominação de crypto assets, em vez de cryptocurrencies, não é? Porque já se percebe, há muitos outros ativos que são criptográficos ou criptografados, mas que não são moedas. Não têm essa designação e não têm essa característica, nem têm sequer esse propósito. E nós vivemos, estamos agora a atravessar esta era em que estamos a ser inundados de regulação e se abre espaço para os serviços de custódia. Não é por acaso que as exchanges... Aliás, para as exchanges, há muitos clientes que perguntam, ah, vocês fazem a custódia dos meus ativos? A resposta politicamente correta é, olha, não, nós não temos um serviço de custódia, portanto, eu não lhe cobro por ter os ativos dentro da exchange. Mas na realidade, sim, tenho que pagar a uma equipa de segurança para proteger esta brincadeira toda, não é? E portanto, tenho que proteger o meu dinheiro e tenho que proteger os clientes. Isto... estou a falar das sexes, como podemos estar a falar de outros tipos de plataformas. Aliás, acho que já tive cá no Rito ao Café, o António Ricos do Bison, e o Bison Bank, ou pelo menos Bison Ditches Alasset, etc. Terá também serviços de custódia. Pronto, estou a falar de casos portugueses, porque acho que é importante também promover aquilo que é português, e isso é interessante. Mas são bons passos na adoção. Pronto, e agora, isto vai contra os princípios da Bitcoin em si, não dos outros criptoativos. As pessoas dizem, ah não, não, porque tu tens um outro criptoativo e há imensas redes que têm as suas próprias wallets, não é? Não é só a Metamassa, tens três protocolos em que têm uma wallets específica só para aquela rede, para aquela network, para aquela blockchain. Mas quando chega a hora da verdade, quantas pessoas é que efetivamente usam a wallet? Ou optam por adquirir esses ativos de forma descentralizada? Nem isso acontece, nem isso acontece. Há aquele passo da conversão fiat-crypto, que é obrigatoriamente feita. Não é obrigatoriamente feita, mas é maioritariamente feita via exchange, porque no início, lembram-se perfeitamente do LocalBitcoins, não é? Portanto, que fechou, entretanto, não é? Mas pronto, havia um serviço OTC, ou seja, tu… Estava muito mais centrado numa lógica peer-to-peer, para tu poderes então trocar euros. Euros, desculpem, fiat por cripto, na altura apenas BTC, numa primeira fase, e depois tinhas obrigatoriamente que fazer a custódia dessa Bitcoin. Agora não, agora tens… e mesmo assim, será que uma hot wallet te vai dar mais segurança? Ou é que esse capítulo que tu dizes da custódia é também interessante. Até onde é que vai? A segurança também há várias leias, tu serás muito melhor, talvez a melhor pessoa para falar sobre isso, não é? Qual é a quantidade de fundos, ou que fundos é que devem ter numa hot wallet, que fundos é que devem ter numa browser extension, ou numa desktop wallet, ou pronto, que são tudo hot wallets, ou devemos ter tudo numa cold wallet ou não? Multisigues. Multisigues. Pá, como é que são os instituições? Como é que fazem os instituições? Acho que é preciso… A Dona Júlia que tem a chave da Ledger, agora a Dona Júlia não ouvei hoje, olha, hoje não podemos aceder à Ledger. A Dona Júlia não ouvei, estou bem para a semana. Percebes, por isso é que o Diogo Mónica desenvolve o Anchorage, ou seja, é nesta lógica, para também fazer custódia para a parte institucional. Mas desculpem, pronto, estava aqui a dar vários exemplos, mas acho que é importante pensarmos também neste ponto. Sim, eu acho que… eu ia só acrescentar aí, acho que a malta esquece que o Satoshi ou os… whatever, não é? E eles, elas… enfim… Era ali, não era? Era ali, não era? Era ali, não era? Criou uma coisa, não é? Criou algo, não é? Criou… Criou… pode ser, não é? Não sabemos. Não sabemos. Mas criou uma coisa aos olhos dele, não é? E ele sendo um cypherpunk, a custódia era algo que para ele não seria de outra forma, não faria sentido ser de outra forma. E isto também, não é, no aftermath da crise de 2008, não é? E o Bitcoin, sem dúvida, é uma reação a isso. Acho que também é outra razão forte para que isso tenha sido feito. Agora, acho que… e é isso que temos que ter, que era um bocado aquilo que vocês estavam a falar, é ter noção que nem toda a gente pensa assim, não é? E que, pá, o bom é as pessoas terem a opção, não é? Que era aquilo que nós não tínhamos antes, não é? Tipo, os teus assets, não é? A não ser que fosses mesmo levantar o dinheiro e meter-lo abaixo do colchão, pá, nunca tinhas a custódia dos teus assets, ou do teu dinheiro, pelo menos. É nessa parte que eu acho que a regulação é importante. A minha crítica à regulação é que eles focam-se quase apenas na lavagem de dinheiro e afins. Não existe uma regulação forte. Pelo menos parece-me para garantir que não existam mais FTXs. Mas, olha, é verdade. Atenção, eu também sou pró-regulação com contrapés e medida e às vezes lá porque tu és pró alguma coisa não significa que concordes a 100% com tudo relativamente a isso, não é? É como se és pró-Bitcoin e se és o Maxi, pronto, e se és completamente vidrado para a mesma coisa, enfim. Mas a questão da regulação é que pode efetivamente, e vem efetivamente ajudar, mas continuam a ter o mesmo problema que o Bitcoin numa primeira fase tentou combater, não é? Que é o facto de tu teres transparência, de teres protocolos open source, de tu seres livre de movimentar o teu dinheiro ou os teus ativos quando tu queres, e de os guardares quando tu queres, e que ninguém tem nada a ver com isso. Apesar de estar numa blockchain pública e, portanto, ter tudo um bocadinho mais rastreado. E ainda bem, pronto, por um lado e por outro, mas também tem desvantagem, mais uma vez. Mas, ou seja, quem é que está por trás da regulação? São as mesmas pessoas que também, muito provavelmente, também tiveram por trás. Tu dizes, ah, vou combater FTX. Ainda agora há pouco tempo, porque nos Estados Unidos foi um forró-bodó com os bancos, não é? Portanto, o problema foi, é só FTX? Não, não é. Não é só FTX. O Silvergate, o Signature, o SBB, o First Republic Bank, são casos diferentes dos outros. Mas o problema da regulação é mesmo esse, é que os gajos parecem ser chatos como o caraças, todos os dias, sempre em cima, e o malta não pode fazer nada. Mas quando tu esperas que eles façam o trabalho deles, eles nunca lá estão, estás a ver? E isso, para mim, também é um problema do AML e do KYC e dessas cenas, pá. Eu acho que o que vai resolver isto é a gente começar a ver um KYC quase invertido, em que tu fazes um background check à exchange. Ok, eu quero ver as contas, eu quero ver a prova de fundos, eu quero ver, e depois, agora sim, pega lá os meus dados, e eu quero criar uma conta aí, estás a ver? Pá, porque lá está a ser a própria transparência, então que seja nas duas partes que as pessoas não fazem isso. Tu tens uma grande maioria de pessoas. Mas é que eu estou a dizer, mas eu estou a dizer que tu nem consegues fazer isso, mesmo que queiras... Não, mas mesmo que tenhas, por exemplo, tu na Binance, ou a sorte, mesmo que tenhas o conhecimento para isso, vais bater em 400 paredes e não vais chegar a lado nenhum. Pronto, porque aquilo foi feito para ser assim. Agora, eu falei nesse sentido, pá, acho que temos que nós, como consumidores, começar a ser mais exigentes. Pá, os gajos são exigentes comigo, querem o meu, pá, aí, e uma foto, e não sei o que mais. Pá, ok, mas então eu também vou começar a exigir, pá, que o serviço me preste alguma transparência nesse sentido de, pá, senão, lá está, isto das FTX, bem ao regulador que vier, inventem, pá, e as perdas que inventarem, não adianta de nada. É sempre um chico esperto a dizer que os fundos são fungíveis. Mas não é só a FTX, eu acho que, pronto, a FTX é um caso de grau. Ah, e o que é que aconteceu antes da FTX? Tudo bem, a FTX, se calhar, também estava por trás, ligada a uma série de coisas, mas tu tiveste o Collapse Terra Network, tiveste uma série daquilo que são as lending platforms todas irem pelo cano, não é? Tivemos a Triaral Capital, ou seja, tivés VCs, Alameda Research, depois tiveste a BlockFi, a Voyager, acho que a Nex ainda sobrevive, nem que seja na Bulgária, mas pronto, é bom. Pá, já nem me lembro da outra, a Celsius. Sim, foi a mesma coisa. Celsius, foi eu. Estás a ver, foi um forro ao Bodó, não é só a FTX, não é só a FTX, e a regulação, se calhar, vem estragular. Em DeFi tens a mesma coisa, não é? Quando os protocolos, pá, era o que eu já estava a referir, rack pools, pá, houve, há a bica irada, não é? E mesmo com NFTs, projetos de NFTs, ah, não é um rack pool. Não, não é um rack pool, é um projeto que não tem valor algum. Mas isso é a mesma coisa que tu investires antigamente nas penny stocks. Ou tu aís para a Bolsa de Valores e vês ações, sei lá, uma das indústrias que foi totalmente colapsada, onde é que a regulação dos investidores? Foi a indústria do Cannabis. Pá, houve um boom brutal, com a eventual legalização da Cannabis na Califórnia, Estados Unidos, todos em alvo de 11, todos, yo, my brother, give me the light, yo, my nigga, what up, what up. Pá, quando chegou a hora da verdade, pá, foi um colapso brutal, meu, as verações eram todas por aí abaixo e muitas dessas empresas também foram de Cannabis. Não foi, não é um único setor, ok? Também tiveste muito retalho no creche do Covid, mas pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que o regulador depois, que tem teoricamente muito boas intenções, na realidade, acaba no final da história por não proteger os investidores. Mas pronto, não estou a dizer que agora o regulador é o mal da fita, o único mal da fita. Certamente que precisava aqui de mais suporte a nível da área de direito e jurídica para fazerem ver o quão bom será a relação. Também tem vantagens, não é? Há muita pescaria quando há relação. É isso. Luís, já agora, ao bocado disseste-nos que tinhas cerca de 15 criptoinvestimentos, quais é que são os teus, ou seja, quando procuras um projeto, quais é que são os cheques que tens que fazer para o projeto ser viável para tu investires? Olha, várias coisas. Primeiro, tento encontrar projetos que sejam relativamente novos. projetos que já fizeram, projetos que já estiveram no último all-time high da Bitcoin, a probabilidade de desaparecerem ou de não voltarem a ir ao all-time high é grande. Tento encontrar projetos que sejam relativamente novos e depois tento encontrar projetos que resolvam um problema da vida real. Por exemplo, olha, vou dar alguns exemplos de projetos que eu tenho. Faz aí para as tuas bags, que é pouco de falta. Para poderes vender. Para poderes vender. Nada disso, nada disso. Vem liquidez ao homem. Ele vai dizer os projetos e vocês vão já argumentar mais se fazer bem. Bora. Yeah, exato. Imediato vai. Olha, tenho, por exemplo, tenho Sidon, que é um projeto basicamente de crowdfunding, mas, de crowdfunding de empresas tradicionais, mas baseado em cripto, em que, em vez de tu fazeres um crowdfunding e não sabes bem quem é que deu o quê para quem, porque tens que acreditar na plataforma, a Sidon tem tudo em blockchain, portanto tu sabes em que projeto estás a investir e sabes que outras pessoas é que investiram e é um projeto relativamente novo, pronto. Este é um exemplo. E depois consegues também rastrear os fundos quando eles estão a ser gastos e eu ando. E aí sabes? Exatamente. Vai tudo para o CEO. Sabem onde se podia rastrear fundos e foram rasteados de tal forma que deu bosta? O quê? Foi no Arbitrum. Ah, ui, ui, ui. O Arbitrum foi giro. Os nossos cripto-ouvintes que não têm acompanhado, se calhar podemos falar agora um bocadinho disto, o que aconteceu esta semana. A Arbitrum fez um airdrop no passado dia 23 de março, em que distribuíram os tokens pelos seus vários utilizadores. Eu não cheguei a ser um, tenho pena de não ter Arbitrum, mas... Não entraram? Queria vender, pois. Só ia vender, só quero tokens para vender. Entretanto, eles locaram-se 750 milhões de tokens, ou acessaram que tinham locados que seriam para a fundação e fizeram o chamado AIP-1, que era uma proposta para implementar essa... Era uma proposta para implementar essa proposta. Como é que eu digo isto melhor? Não interessa, vocês perceberam. Era o AIP-1, eu só percebi que era o AIP-1. Era o AIP-1, sim. Ah, AIP-1. Não era AIP-1. A proposta do AIP-1 seria vamos dar 750 milhões de tokens à Arbitrum Foundation, que é para eles se financiarem. O problema é que a Arbitrum Foundation, antes de esse AIP passar, já tinha vendido 50 milhões de tokens. Está certo. E depois veio alegar que a proposta, afinal, era só para ratificar o que já estava decidido. É um projeto centralizado, é descentralizado. Exatamente. É assim que funcionam as novas, não é? Pelo menos, as que eu tenho visto, funcionam à volta disso. Vocês tinham Arbitrum? Algum de vocês? Não. Eu não tinha. Nenhum foi abençoado com a AirDrop. Se eu tivesse sentido a Arbitrum, foi no ETH Porto. Também eu. Ah, vai, agora sou daqui a bocado. Não tive. Já ia tarde. Já ia tarde. Se calhar, quando disseram que ia sair, eu podia ir e tentar fazer uma transação na rede para receber, mas não cheguei. Pronto, isto é só giro. Não tenho aqui nada a apontar demais. Não sei se vocês se sentem defaldados. Eu não me sinto de fraudado, não tenho tokens, mas se tivesse ia processar os homens. Tipo que se calhar os homens. Ia expressar-lhes, acho que sim. Não, pá, eu, às vezes a cena que me dá é que parece-te um a tentar fazer os esquemas de 2017, mas, ó pá, já estamos em 2023, por amor de Deus. E eles continuam a funcionar. A malta, sim, mas há, tipo, pá, continuam, mas, por amor de Deus, a malta cabe aos outros homens por todas, porque é sempre a mal à merda. Sempre os mesmos problemas, há cinco ou dez, tipo, não pode ser. Ou então, pá, fica logo visto que o projeto não vai a lado nenhum. Tipo, começa assim, acabou. Tipo, pronto, é só mais um. Eu não sei nada da revista. Não, pá, não é que vai a revista. Lá está, eu não sei nada, eu não sei nada do projeto. Ouvi falar no ETH Porto, e foi isso. E depois comecei a ouvir, pronto, é isso. Depois comecei a ouvir o Home ou o Nanete, né? A malta só falava disso, e no Twitter, a receber merdas e tal. Pá, mas depois, isso acontece no dia um, e para mim, tipo, ponto final, não preciso de ouvir mais nada, estás a ver? Tipo, está tudo dito. É só mais um. Mais um. Há pouco, o Guilherme disse que a sua primeira compra foi feita na Coinbase. Não foste ao mercado peer-to-peer, não percebo como. Já usaste o mercado peer-to-peer, Luís? Não. O Uniswap nunca usaste? Já usaste o Uniswap, por certeza. Ah, não. O Uniswap nunca usei. Já tens de usar o Uniswap. Isso é peer-to-peer, bro. E diz peer-to-peer, bro. É peer-to-peer é assim, é peer-to-peer porque pode ser de forma descentralizada. Sim, isso. E lá por trás também é super descentralizada, à exceção de teres Andressa na Orwitz carregada de tokens até aos dentes, mas é descentralizada. É um protocolo, é um protocolo. Não é descentralizado aqui. Deixa-me dedicar-te uma beca, bro. Não há keys, não há keys. Quando não há keys, pá, tipo, pode ter o backing de quem quiser. Pode haver tokens para votar, pode haver 30%. Não há keys, não há forma de alterar o protocolo. Isso é a única coisa que importa. E portanto... É isso. Epá, onde havia keys era no local bitcoins que fechou há umas semanas, falámos cá nisso. E hoje, há cerca de algumas horas, fechou o Paxful. O Paxful que foi dado como a alternativa mais evidente ao local bitcoins anunciou isto que ia fechar as suas operações. Deu como principais motivos desafios regulatórios e a saída de alguns membros, sabe? Eles simplesmente pausaram tudo. Dizem que a prioridade é devolver agora os fundos aos clientes, assegurar que eles estão bem guardados e que não sabem se vão voltar ou não. Que é triste para o mercado peer-to-peer. Pronto. Nenhum de vocês usa Paxful. Aliás, o Riclus usa Paxful. Ia mentir, Riclus. O que é que estás a dizer sobre o Paxful? Já estavas para mentir. Olha, o que eu tenho a dizer é que é uma pena. Pronto. Que aquilo era um projeto bastante engraçado. Mas o gajo também achei-me que ele já criou um clone noutra jurisdição. porque aquilo foi claramente problemas regulatórios que os Estados Unidos e mais nada. Mas tu achas que vai aparecer um novo Pax? Ele já recomenda ele já precisa ele tem exatamente a mesma interface portais. Ok, ok. A mesma interface não, a mesma API, desculpa. Ele recomenda os três, sim, ele recomenda os três, mas recomenda vivamente um. Então já está feito. É isso, está feito. Nice. Qual é que é? Como é que se chama já agora? Eu tenho aqui escrito se os nossos ouvintes não derem 50 segundos eu encontro. É isso, é isso. Como é que se diz? No ones. No ones. No ones. No ones. No ones que era. Nenhum de vocês usa peer-to-peer, portanto. Já agora? Peer-to-peer mais perto de usar acho que é mesmo protocolos centralizados. DeFi e coisas dexas e coisas diferentes. A minha única dica é se querem uma coisa que seja descentralizada a única coisa que não pode ter é admin keys se tiver admin keys não é descentralizado se não tiver admin keys é descentralizado é a forma mais prática de observarem se uma coisa é ou não descentralizada. Estes mercados estamos a falar é uma espécie de OLX. Centralizados. São centralizados mas são as pessoas que interagem depois umas com as outras. São peer-to-peer certo, certo, certo. Ou seja, vão ali à esquina debaixo ao pé do levanto Eu não estou propriamente admirado que isto tenha acontecido atenção enfim eu sempre achei ali algumas coisas bastante só para tentar a dar a volta aos reguladores e coisas do género que via-se bem que aquilo ia dar barraco nunca durou muito tempo já agora é uma pergunta durou muito tempo aquilo já tem uns 5 anos por aí sim, mas é só uma questão de tempo quando é assim, não é? Certo, certo é um bocado por aí é que tipo pronto tentam ter o melhor dos dois mundos e não conseguem A Pancake também pode ser considerada peer-to-peer? Yep Também é É qualquer tipo de descentralizado Ok, ok Não tem risco Já agora só para acabar aqui a conversa dos mercados peer-to-peer na altura que o LocalBitcoins fechou o Alex do LocalMoneer barra Aguardesk foi um podcast que agora não me está a lembrar o nome mas o Hermonero e nós cá no CryptoCafé especulámos que o LocalBitcoins estivesse fechado por pressões exteriores tivessem basicamente sido obrigados a fechar eles argumentaram que tinham fechado por causa do bear market e que não tinham fundos o Alex tem a teoria que o que eles disseram pode ser mesmo verdade que a pressão regulatória na Finlândia que era o LocalBitcoins estava sediado era grande eles tinham que fazer uma grande bistoria aos seus clientes tinham perdido 30% dos clientes russos quando vieram as sanções foi um grande rumbo para as contas deles e além disso eles tinham alguros no LocalBitcoins a informação que tinham 50 pessoas contratadas pagar 50 pessoas para uma empresa em bear market ainda pode ser um bocadinho estava isto a rir Liano tens alguma outra teoria? não, não, não estava a rir e disseste opá coitados perderam os clientes russos é que ias ter dito clientes portugueses ou espanhóis não perderam o rus é como dizer pá olha eles estavam lá na América Latina mas depois a Colômbia deixou de pá olha fechar nas fronteiras e deixou de um negócio não estávamos à espera disto nós estamos aqui na boa peer-to-peer isto não tem nada a ver com é bem peer-to-peer mas 30% sim 30% das transações ainda é um bocado ainda é valente e pronto na Rússia ficou difícil usar a cripto porque os gajos pá não é difícil usar a cripto é transaccionar na Rússia fica difícil tudo mais ou menos mais ou menos continua a ser possível internamente não é possível é com países de fora imagina agora Portugal agora não podes transaccionar para fora de Portugal só pode fazer com Portugal não tem é muito problema por acaso a Rússia é um mercado muito maior não é claro também já tem mais a acontecer isso sim sim mas mesmo assim deve ser um bocado chato por acaso era girar o preço o preço do Bitcoin em dólares transferido transmitido para dólares na Rússia deve estar com um pequeno de sorteza deve ter um pequeno para mim mas não deve não deve ter muito não deve ser muito acham que não não porque tem sempre outras outras alternativas noutros países exatamente se tu falares num país tipo olha Nigéria Nigéria tem um primo no caralho porque ninguém quer a moeda deles por isso faz sentido haver um primo ou na Venezuela o país onde tem uma moeda que ninguém quer o Rússia tem uma moeda boa portanto é bem nós apagamos muitos clientes que fazem arbitragem com alguns países africanos ficar um pequeno premium às tantas das exchanges locais estou a dizer atenção agora nada do racismo aqui talvez em um país africano mas também não é verdade ali começar a ir ali mais para o leste Ásia inclusive com alguns países sim exatamente tens primos de 1,5% 2% e às vezes isso é o suficiente para fazeres a arbitragem estás a dizer nós nós onde? quem? como? onde é que tu trabalhas? porque ainda não disseste trabalho no povo os nossos ouvintes estão os nossos ouvintes neste momento estão muito confusos não estão a perceber não isto foi uma das acho que foi uma das foi a maior mudança desta viagem não é? que é ter um caso de alguma responsabilidade que começou com o livro começou com o livro sim foi para a do céu exatamente é exatamente isto tudo fez parte de uma mudança profissional não é? ou seja e portanto desde o verão passado passei a entregar integrar a Kraken uma das maiores exchanges do mundo acho que fico feliz por ser norte-americana pelo mindset pelo menos não só por isso atenção mas pelo mindset tenho alguns amigos que por acaso também trabalham em exchanges mas são asiáticas e o mindset é diferente a comunicação é diferente mas mas sim tem sido muito giro porque aprende-se imenso não é? e apesar de ser é uma área muito específica eu sou e em mim é o TC Sales portanto é uma área de OTC é engraçado eu que nunca usei o LocalBitcoins apesar de ter chegado a fazer algumas operações de OTC lembra-se do BISC? sim claro pronto era diferente era diferente não é? mas pronto era uma forma de comprar Bitcoin ainda é mas chegou a fechar aí continua? agora é 100% o P2P é tipo ok pronto olha não sabia não sabia tens que correr a aplicaçãozinha deles já claro mas pronto acho que mas aprende-se imenso a perceber como é que estas organizações funcionam a necessidade de existência de imensos departamentos diferentes e e e acho e acho que também é interessante ver as dificuldades no fundo são empresas não é? portanto não são diferentes das empresas tradicionais ou daquilo que a malta gosta de chamar Web2 como se só existisse no planeta Web3 e Web2 não há mais nada não há promérsio não há nada há Web2 e há Web3 então eu agora sou Web3 já não uso Web2 não sei o que é isso depende do tipo de believer que tu fores se fores por exemplo um believer que vive em El Salvador só acreditas na Web5 não é o 7.0 já Exatamente El Salvador é só a Bitcoin pá não é a Web3 desculpa continua estamos a desculpar tranquilo tranquilo mas sim pronto é de facto o posto interessante na Kraken e pronto e lido com com trading lido com lending borrowing derivatives ou seja mercado de opções produtos estruturados é uma área mais financeira não é? há muitos portugueses curiosamente da área técnica também full stack developers back-end front-end há vários portugueses a trabalhar em várias em várias empresas ligadas a cripto em Portugal Portugal está forte em cripto não sei se os nossos ouvintes têm os nossos ouvintes têm noção que já cá traçamos muita gente Portugal está fortíssimo em cripto verdade somos muito bons espetáculo é isso já agora pegando só aqui num bocadinho do que o Guilherme disse que a chegada dele ao Kraken passou por escrever o livro passou por fazer o podcast passou por estar na comunidade e mostrar o que é que fazia pá isso é importante não só para cripto mas para qualquer área se fosse pá isto é um conselho pessoal se vocês tiverem interesse numa área e não estejam a trabalhar nela a melhor coisa para trabalhar nela é começar a fazer coisas nessa área seja o que for seja um podcast seja um livro seja um artigo basta um artigo ou pá basta ir começando a fazer cenas e demonstrar trabalho estás a tocar um ponto muito interessante quer dizer estás a tocar em vários neste caso em particular estás a tocar na produção de conteúdo mas pá e um fanático isso o Gary V é fanático pela produção de conteúdo mas o mais interessante aí é claramente o desenvolvimento pessoal e o mindset que tu tens de desenvolver para enfim para se queres efetivamente mudar a tua vida para alguma coisa pá tens de conseguir avaliar a realidade atual e depois teres a coragem e teres a consistência de trabalhares para ires tendo resultados ao longo do tempo porque o problema é que muita gente diz ah eu adorava ser sei lá chefe de sushi mas depois pá mesmo que não se calhar não gosta de descascar não é descascar é tirar a pele ao salmão não sei como é que isto se diz mas eu vou cozer arroz fica sempre no final no fundo da panela até se é bom ficar aquele empapado nunca foste àqueles restaurantes que é japonês chinês tudo e sei o que sei para tirar os arroz colas à parede são mal não tens de tudo vamos para um restaurante esse é isso mas sim é um bocadinho isso eu estava a falar de fazer podcast e enfim não é preciso nada de fazer podcast é simplesmente empinhar-se um bocadinho mas de mostrar o produto ou seja eu por acaso vi isto numa talk nem estava relacionada com cripto era sobre programação e o gajo estava a dizer que o que o levou a estar naquela palestra foi simplesmente começar a mostrar o código que fazia levou-o a sítios começou a mostrar o código que fazia sim começou a publicar no twitter o código que ia fazendo o pessoal ia começando a comentar e um começando a fazer um projeto em comum e abriu-lhe caminhos ou seja ele nem sequer fez uma coisa muito elaborada simplesmente começou a mostrar o que fazia acho que depois também não esqueças outra coisa que imagina cripto é uma área há várias áreas para poder trabalhar em cripto eu acho que às vezes ainda falta um pouco esta noção imagina muitas vezes as pessoas dizem ah eu não percebo nada da tecnologia e outras dizem ah eu não percebo nada da parte financeira pronto só que há muitas outras coisas para fazer dentro deste ecossistema web3 e cripto imagina se tivesse uma área mais tecnológica se calhar vai-se acabar a ser developer e dentro dos developers pá o Luís está aqui de certeza Luís quantas categorias é que há de develop devs eu disse alguns porque só sei os nomes nem sei o que eles fazem pá mas há o XUI full stack front end back end peças frias todas que eu nem sequer sei o que é depois também há áreas que se cruzam design exatamente é isso mesmo é isso mesmo pá repara se tu trabalhares no coin telegraph tens claramente uma função diferente do que alguém que trabalha na virus quer dizer vou tocar num ponto pá virus deve ter 357 departamentos pronto mas se calhar és advogado podes trabalhar num departamento legal de compliance podes ser responsável sei lá da área de KYB não é know your business ou na área de KYC know your customer se calhar és uma pessoa que tem um que está mais ligado aos recursos humanos pá pode ser um head of HR podes estar ligado podes ser recrutador recruiter há muitas profissões não é se te gostas de social media pá podes ser um contact creator podes escrever artigos podes estar ligado à área de copywriting podes não sei fazer vídeos para uma determinada empresa e mais se os ouvintes como o Malman gosta de dizer os vossos ouvintes procurarem por exemplo crypto jobs ou coisas assim do género pá o Pedro de certeza conhece n plataformas destas para encontrar eu fui via LinkedIn a partir daqui eu acho que é importante pronto exato estás a ver pá eu fui via LinkedIn mas há imensos há websites pá há imensa gente a recrutar imensa gente diferentes talentos pá e acho que nós em Portugal temos claramente a capacidade de mostrar que é possível é possível exatamente e viver em Portugal com salários acima daquilo que normalmente é pago aos portugueses pá pelo menos queria condições para que nós consigamos ter uma comunidade mais forte mais instruída mais forte e que depois acaba por ter uma representação internacional também muito interessante e alavanca-nos a todos não nos alavanca porque não vai alavancar apenas o nós seis estamos aqui hoje neste episódio do Cripto Café pá alavanca-nos a nós ganhamos massa crítica também no país isso é bom faz falar claro amigo vamos fazer o Cripto Portugal Luís neste momento o que é que fazes relacionado com Cripto qual é que é a tua atividade relacionado com Cripto que eu faço pronto eu tenho um trabalho que não tem nada a ver com Cripto relacionado com Cripto eu faço conteúdo no Youtube oh boa mas eu não tenho nenhum nenhum não tenho nenhum Youtube meu mas vou muitas vezes ao CriptoFlex conteúdo em português inglês não conteúdo em português sim e o meu foco é sempre explicar a parte técnica de forma a tentar que as pessoas compreendam a parte técnica para aprenderem a confiar sei lá explico sim explico já tenho já vários 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 episódios onde explico as carteiras como é que funcionam qual é a dificuldade para fazer BruteForce uma carteira exploro um bocado mais a parte de fazer as contas por trás e não só dizer que é difícil de fazer BruteForce uma carteira porque sim mas faço mesmo as contas e digo ok vais precisar de x milhões de anos porque é chá 256 explico como é que se mineira bitcoin como é que se cria o bloco como é que se cria o o cabeçalho e como é que se varia o não para encontrar o hash pretendido explico essa parte toda mais técnica e espero que aliás esse é o meu objetivo o meu objetivo desta partilha é explicar de forma a que as pessoas confiem e explicar em português para lá está para o pessoal para criar uma comunidade cada vez maior já temos uma comunidade grande em Portugal e se continuar a crescer ainda bem muito fixe vais nos deixar os episódios para metermos na descrição sim sim pois eu partilho isso impecável e já agora como engenheiro mecânico diz uma coisa se eu meter um GT 5640 num motor 1900 quantos cavalos é que eu consigo tirar daquilo? 250 impecável e é preciso fazer programação ou é só mexer no parafuso? é só mexer no parafuso? pode ser preciso pode ser preciso pronto eu sou engenheiro mecânico mas não é mecânico automóvel pronto e quando falam em engenheiro mecânico eu vou para o automóvel quero fazer logo meter o carro como é que se diz é meter o carro a cagar fumo como o pessoal fala o Ricola já estava a pensar que ia pôr os Ferraris todos rebaixados tudo com o neón aquela ponteira saia de leão ou malveirona mesmo o carro atrás todo cagado de fumaça preta planos foi broca trouxeste cá o engenheiro mecânico errado tens de trocar vou brincar ok acho que foi um episódio bem esclarecedor vocês têm alguma coisa que eu tenha deixado de perguntar tenham queiram aliás vou-vos pedir a vossa mensagem final e a seguir vou-vos perguntar qual é que é o episódio Guilherme então mensagem final eu acho que a mensagem final é falarmos aqui de várias coisas neste episódio mas uma das coisas que eu gostava de dizer às pessoas que vos acompanham é que antes de mais vos parabenizem mais porque acho que é notável o trabalho que vocês como grupo têm feito ao longo do pá destes largos meses e que sejam pá que deem mais feedback que partilhem mais que que não tenham medo de se expor como o Malmano estava a referir porque de facto isto é um ecossistema ainda muito novo as pessoas acham às vezes que chegam que estão a chegar tarde pá e estão longíssimo da realidade a oportunidade de ter alguma liberdade financeira existe e existe muito espaço de aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional dentro deste ecossistema do blockchain de cripto e o Web3 e portanto eu gostava que houvesse mais gente acho que temos todo o potencial para como conseguir ir no Brasil para criar uma turma e sermos mais fortes como a dar cartas internacionalmente isso era uma das coisas que me deixaria feliz e fazer parte de um grupo de um grupo enfim mais forte pisarei aliás não se calhar respondo vamos mas isto tu diz se calhar que é para pensar no pisarei eu aposto que ele no final vai dizer pá nunca gastei isto fiz ainda não ainda não houve ninguém não houve ninguém pisarei já sei putas e vinho verde há de vir um dia há de vir um dia há de vir um dia tenho mensagem final olha eu vou seguir mais ou menos o mesmo alinhamento do Guilherme mas acrescento só uma coisa que há vários canais já em Portugal há espaço para muito mais com certeza acho que as comunidades estão muito à espera de canais de análise gráfica e de dizer para onde é que vai o preço a seguir acho que vai haver um shift nesse no sentido de as pessoas não vão estar à espera de fazer o trade da semana a seguir e o shift vai ser para canais onde onde se expliquem coisas e se levem convidados como vocês fazem aqui portanto acho que vocês devem continuar a fazer exatamente como o que estão a fazer porque eu acho que esse é o caminho obrigado e assim é que pronto é isto eu sei que temos a mensagem final mas já há aqui há sempre o final do final final, final, final final, final, final 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 ou na score agora mesmo final final 2 traço 2 versão 3 versão final do final do final apresentação final não mas o que o Listo está a dizer é que que é que é que é que é que é que é temos muitos grupos generalistas não é e por exemplo usar o papel muito mais técnico pá isso é interessante acho que às vezes falta falta nos isto e vês estamos a falar do Ana Gomes e Ana Gomes e a Mortágua e o Cois pá meu já chega de postos de pescada chega de postos de pescada há tanta coisa interessante para falar e para aprender pá então se calhar falta lá está uma Monero Community uma eu ia dizer agora outra altcoin mas vocês já tiraram as artigos eu vou dizer uma Cardano Community meu medo para fogar fogo aí para fogar fogo aí eu por acaso até acho que existe a Dota e para Chains e sei lá tudo e mais alguma coisa sei lá sei que tens o Sérgio a tentar explorar Radix cá em Portugal tens o Luís Pinto da Chainlink que está constantemente a tentar organizar workshops de smart contracts e de explicar como é que efetivamente funciona o oráculo da Chainlink que seja uma área mais técnica tens pá depois tens imensos protocolos que estão a nascer cá não é? aquelas coisas mais pequeninas sem desvalorizar atenção pá Bipro Taikai Talent Protocol Sarta pronto projetos com propósitos diferentes e com certamente com propostas de valores também muito diferentes mas não disseste é que sido e eles vão ficar chateados contigo é que sido exato já não só ouvir isto já um dia eu estou a dizer isto que é para as outras que também não me estou a lembrar mas existem muitos não mas há vários já há vários não consigo não pronto a gente trouxe cá para fazeres uma lista detalhada com tudo se falhar algum estás a falhar estou a brincar já tens pisadeiro? tens as contas e as vinhas abertas não eu acho que o meu pisadeiro aquilo que eu mais tenho a sonhar de um pisadeiro é ter pegado isto é público toda a gente sabe eu me passo a dizer aqui na boa é ter pegado uma parte do próprio e do último market e ter investido uma parte do capital de uma pisaria o que é melhor pisadeiro que este tens uma pisaria? tenho tenho uma pisaria e aceita bitcoin? não aceita porque faz parte de um grupo de franchising não porque faz parte do grupo de franchising e portanto ter que obedecer as regras de jogar exato mas se fosse um restaurante independente agora isso é outra conversa interessante aceita as BTC e quando o empresário aceita aceita o quê? aceita na sua aula de pessoal aceita na aula de empresa declara os ganhos sobre os capitais da BTC que tem não declara é só para pagar aceita numa aula de pessoal e essas não entram na conta é isto pronto é isto é Salvador é Salvador é é por isso que o Kik de nós todos vai ser o primeiro a ser preso mas pronto pisadei comprar uma pizaria porque gostei gostei nunca cá tivemos uma mão desses parabéns agora se falta aceitar a cripto Luís tens pisadei? tenho pisadei tenho pisadei a primeira vez que eu gastei Bitcoin foi no ano passado em Lugano quando fui lá ao Fórum Plano B e fui lá ao McDonald's e fiz questão de gastar um bocadinho de Bitcoin em Lightning conheciste algo interessante nessa conferência? consegui conheci conheci muita gente interessante incluindo estive a falar com o Adam Beck e com o Nico Sabo estive a falar com o Satoshi estive a falar com ele tive uma conversa muito brutal 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 sobre mineração sobre criação do cabeçalho é pá incrível muito com a mesma ver ele assim ah vocês no início quando mineravam era assim com um laptop e ele estás a brincar já com a máquina de escrever da minha avó fazia isso na garagem só que depois só passar de 20 anos é que o link é isso mas está a brincar de fazer não, mas estou a ouvir isso foi com o Craig Wright não, a discussão nem foi nada sobre ashrate e máquinas de minerar nem nada foi técnica pura foi basicamente o vocês sabem o bloco tu querias o cabeçalho e depois tens que fazer três esches e eu estava lhe a dizer que acho que a forma como o bloco está construído não é a melhor porque o não se não devia estar no final devia estar a meio para dividir a mensagem ao meio era muito mais robusto se fosse feito dessa maneira e ele concordou concordou logo pá tivemos o Luís a fazer lobbying com o Satoshi para ele alterar o bitcoin acho que o primeiro ar de fora vai ter uma contribuição portuguesa e ele também me explicou já agora aproveito já submeteste o bip ou não 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 submeti o bip ele até me disse que submetes não porque eles estão eles estão não é não é isso eles não o vão aprovar e não não é por aí não vale a pena não é por aí eles estão atentos há uma proposta que acho que ainda não se transformou em bip porque implica um ar de fora mas há uma proposta para alterar o cabeçalho de forma a que o non seja maior neste momento é só de 8 bits e há uma proposta para ser maior que não é uma grande ideia na minha opinião mas qual é a vantagem? a vantagem é que imagina tu não consegues só com um non se dá 8 bits garantir que consegues minerar um consegues encontrar um hash ou melhor nem todos os cabeçalhos têm resolução para teres um hash que represente o hash que é requerido então o que é que é preciso? é preciso alterar ou é preciso alterar a data meter mais um segundo ou mais dois segundos ou é preciso alterar a carteira porque tu quando mineras um bloco tu tens a carteira para onde vai a recompensa e se tu alterares a carteira tu alteras a Merkel root e alteras a mensagem os mineradores o que têm que fazer é tentam não se tem que jogar com 3 ou 4 parâmetros do cabeçalho até encontrarem um cabeçalho que permita que seja minerável pronto e é isso e se o non se fosse maior já evitava essas manobras também é uma coisa interessante que ele me explicou que eu nunca tinha pensado nisso na altura do Covid no crash do Covid descobriram que dava para fazer front mining porque se tu tiveres muitas transações na mempool tu consegues escolher transações imagina há transações a mais então tu consegues escolher transações e minerar a segunda parte do bloco em avanço e quando o bloco anterior é minerado e tu tens o hash do bloco anterior tu já só tens que minerar a outra metade portanto alterar o cabeçalho ia resolver este problema o problema não é um problema muito grave a única questão é que precisas de mais hash rate basicamente eles conseguem ser mais rápidos precisas de mais máquinas certo giro olha muito fixe otimizava basicamente a eficiência do como é certo isso foi numa conferência não é pessoal em termos de conferências e eventos vocês têm alguma coisa marcada para os próximos tempos para ir ninguém tem cenas não Lugano em outubro 2023 é isso eu vou dizer que eu tenho aqui na lista mas Luís tu és mais Bitcoin para o Bitcoin não é só Lugano há uma aqui na Europa também que é só BTC Estás a falar do Portugal Bitcoin no IK em Vila Junqueira Citadel não é que vai acontecer dia 23 de maio os nossos queridos ouvintes quiserem ir eu não sei se isto é só Bitcoin mas vai ter uma parte com uma conferência com maximalistas no segundo dia isto são quatro dias vai haver visitas a Óbitos que está perto da Vila Junqueira vai haver conferências vai haver workshops ele está a falar da Annie Badger provavelmente exatamente Annie Badger é isso onde é que é Annie Badger é em Riga é isso mesmo faltava-me o Riclus com a sua pequena enciclopédia ele estava a consultar neste momento vou pesquisar é isso não, não mas é mas é é isso está a falar da Annie Badger em princípio eu vou lá este ano em que altura? acho que é 1 de julho 31 de junho e 1 de julho ok metei aqui na lista e porquê que é fixe? ah ok arranca arranca porque vão lá os OGs de BTC porque vão lá os o quê? OGs ok eu não sei se quer estar no meio de OGs de BTC são maximalistas não precisas podes ficar na borda podes ficar em casa não quero estar às vezes a borda às vezes a borda depende da borda eu estou a brincar já fui a encontros maximalistas e eles não me bateram portanto não tenho medo mais de encontros que vão acontecer em Portugal vai acontecer no dia 5 de Abril que é amanhã quer dizer já é hoje já é meia-noite em Braga que é o ajuda-me eu pontei tudo menos isso é o Diause é isso às 5 da tarde portanto se este episódio seguir até lá vocês ainda podem ir a correr se não ouvirem façam-se patronos que podiam estar a ver isto em live e ir ao Diause que é um grande evento e vocês vão se arrepender de perder acho que é importante ao Malman Malman é importante referir-lhes para a Diause portanto é um espaço de co-working web 3 no Porto um edifício transparente que está ali integrado ali ao pé da Praia de Matosinhos e que abriu uma segunda unidade em Braga vai abrir amanhã amanhã quer dizer quando tiverem ouvir este episódio pronto mas este dia 5 de Abril impecável o que é que vai lá portanto podem ir lá ir e gravar-lhe uma bebida que digam que fio que mandei que ele paga deve ser giro por acaso mas para a semana para a semana há a inauguração da Poolside do Poolside Hub que é uma loja também é um espaço de co-working mais focado em web 3 esse e que tem já com algumas empresas tem Poolside Polka Starter ajuda-me Pedro Masterblocks Consensys Chainlink Lisboa e o que faz a lá de dia 10 por acaso convidaram-me para falar um bocado sobre a integração em web 3 da Tractify mas acho que vai ser agir também é mais um espaço é importante que em Portugal haja mais um espaço principalmente quando tens tanta gente tantos internacionais a chegarem em Lisboa a trabalhar na área e quererem ficar assediados em Portugal Pronto, era esta a pergunta vai ser em Lisboa Lisboa dia 10 Não, de dia 10 a dia 14 é a inauguração do Poolside Hub ou seja, que é um espaço em Alvalade em que vai ter várias palestras vai ter networking portanto é a semana inteira eles vão fazer uma semana acho que é interessante e vai por exemplo em Lisboa posso ter errado mas acho que em Lisboa em junho vamos ter a NFC NFC que é Non-Fungible Conference acho que continua a ser o Pavilhão Carlos Lopes no Parque dos Sétimos não estou em erro isto é para aí 9, 10 de junho vamos ter a Epic Web 3 que também conta com muita gente internacional não estou a lembrar agora das datas aliás estou agora aqui mas estás muito bem estás a fazer o meu trabalho melhor do que eu que eu não tenho cá nada disso e não tem nada em setembro não há assim nada em setembro vamos tem mal não há assim nada que já querias dar a sensação de cheirinho é claro vou dizer que vai uma CCC em setembro uma CCC para café conferência mas ah é a gente está evidente mas pá não espera com os próximos episódios porque nós também não ainda não podemos anunciar muito mais mas mas diz que sim isso é altamente não havia também uma uma semana desculpa e continua acaba o CCC o CCC é mais importante não é só isto não temos muito mais para anunciar para já precisamos precisamos ter ter cenas não havia uma semana qualquer em Coimbra não havia um isento qualquer em Coimbra em Coimbra vai existir blockchain Coimbra peraí Coimbra blockchain acho que é o contrário no dia estou a tentar não me atrapalhar muito tenho aqui ok 26 a 29 Coimbra blockchain week de abril oficinas sim de abril já este mês oficinas workshops eu tenho mania de traduzir as cenas não não oficinas oficinas vocês têm mania de falar tudo em inglês temos que usar a linguagem de camões quando não no dia 7 de abril também vai haver a Shams That Turn Funds When You Start IDO que é em Lisboa no restaurante Rove organizado pela Web3Go algum de vocês conhece? epá existiu outra conferência eu vou ser sincero portanto se alguém da Web3Go tiver a ouvir pode ir falar comigo pode ralhar comigo isto parece-me um bocado esquemas porque era só pessoas a falar como é que se fazia dinheiro como é que se fazia dinheiro? como é que se faz? epá tens que ir à conferência e ouvir e ver porque existe outra conferência que nem sequer aqui cheguei a meter mas bom Eventbride e procurem também feita pela Web3Go além disso vai também existir a Blockdown 2023 Portugal no Algarve nenhum de vocês foi eu também não fui acho que é um bocadinho cara mas se estiverem pelo Algarve entre dia entre dia que? não tenho aqui os dias pronto não 10 a 12 de julho podem procurar há uma coisa já que estamos a falar das conferências eu recebi hoje vocês se calhar já sabem desta novidade se não sabem vão receber em primeira mão todos os ouvintes vão receber em primeira mão que essa eu portanto hoje coloquei aí o link para quem para vocês verem Lisboa ou Portugal neste caso em específico perdeu o Solana Breakpoint também ia se chamar Solana de Outpoint já era mais ou menos conhecido mas sim mudaram para a Holanda eles acharam que vinham a Portugal e o token começou a cair acho que eles fizeram em Portugal querem mudar a cena ver se os holandeses têm mais dinheiro eles com aquele nome não valem depois a gente já falou nisso mas é o nome mais apto para a rede foi o que nós já falámos uma pausinha de vez em quando exatamente está bom está sempre em breaking point é isso Maldinho olha já vamos com uma hora e tal acho que o nosso senhor podcast já nos vai cobrar horas extra porque estamos a fazê-lo trabalhar demais obrigado por vocês estarem cá vindo foi uma conversa muito fixe querem deixar contactos para a malta conseguir contactar Guilherme como é que os nossos criptomobindos podem falar contigo se quiserem comprar Bitcoin Comprou-me o livro e está lá na última página ou na primeira é capaz é capaz sim e há alguns contactos públicos acho que eu sim obviamente ao livro se forem a hodledabook.com acho que até lá está o número de telefone portanto vejam lá bem o quão preciso que o Luiz me apoiar aqui fortifico segurança e graças mas pronto sim info robótolibro.com é o e-mail do livro portanto também dá para contactarem LinkedIn também estou por lá também sou public face portanto também já posso mostrar pronto dizer que trabalho é um trabalho e enfim eu sou assim este legalize nestas coisas porque acho que sou demasiado honesto e vãozinho acho que há qualquer nada de mal mas às vezes lixo-me mas pronto é o que é iris ou iris e partiu o teu twitter Luiz já agora o Luiz já partiu aliás desculpa Luiz eu estava a olhar para o chat diz aos nossos queridos ouvintes qual é que é o teu twitter aliás qual é que é o teu o teu ando na rede do cão exato portanto eu não tenho outras plataformas só tenho o twitter se me quiserem seguir lá é de Figueiredo mas em vez de um i tem um é de F1 Gueiredo exatamente F1 é isso obrigado por terem vindo foi uma conversa muito fixe gostei de falar com vocês temos que combinar mais cenas e tenho que ir à CCC como é evidente em setembro num dia a anunciar para os nossos queridos ouvintes obrigado por terem desse lado não há local nem isso Aveiro pronto não dizemos bem nada Bom 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 já me tinhas dito aí de Porto Aveiro pois é mas agora está confirmado CCC Aveiro CCC Setembro Aveiro pessoal obrigado por terem desse lado sigam-nos nos sítios do costume metam gosto sigam este pessoal que é muito fixe e falamos para a semana bye bye abraços adeus e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau